Acho que a própria saída do Ruben também vai dar um bocadinho mais de alento ao Benfica vamos ver se aproveita ou não e o próprio Sporting, o Sporting só depende dele próprio, porque é o comandante e não é o facto do Ruben ter saído porque acho que o papel do treinador há bocado disso, em relação ao mestre Fernando Santos não pode ser desvalorizado mas também não pode ser sobrevalorizado ou seja, por muito bom que o Ruben seja os jogadores também não vão deixar de ser bons jogadores, ou seja, há pequenos fatores que o treinador é impactante e o Ruben é claramente um treinador impactante mas não quer dizer que o João também não seja capaz de continuar a guiar aquele grupo de trabalho me custou muito ter que sair da Estrada Amadora me custou porque tinha uma ilusão de que podia fazer algo e continuo com essa convicção que com outro tipo de condições poderia ter feito algo que eu sabia que havia condições para o fazer a nível desportivo, não havia tanto a nível de estabilidade de projeto a ausência de projeto de um campeonato que se calhar após mais um ou outro trabalho bom aqui em Portugal que eu posso experimentar e que tenho curiosidade em experimentar pela competitividade pelo meu número de jogos tem a ver com o Championship em Inglaterra gostava bastante de lá treinar a ver com o Inglaterra e que eu posso experimentar